Olá, bem-vindos à Escola da Casa. Para a IKEA, a criatividade é a melhor amiga da sustentabilidade e isso significa reutilizar, reinventar e dar uma vida nova a um móvel lá de casa. Hoje vamos ensinar-lhe duas ideias do It Yourself muito fáceis de fazer. Experimente! Faça uma cabeceira com trapilho. Pinta a cabeceira da cor da parede. Com um pincel, vá esticando a cor. Deixe secar entre pinturas e repita até a cor ficar homogénea. Entrelaça o fio de trapilho passando-o pelas várias tábuas e se o fio acabar a meio, dê um nó na parte traseira. Ninguém vai notar. E está pronta. Linda e com efeito macramé. Decore o seu biombo e vá. Tire as medidas do biombo e corte o tecido para essas medidas. Remate com a fita de bainha passando a ferro. Coloque as dobradiças dos painéis próximas das extremidades e ao centro também, para dar mais equilíbrio. Com a estrutura já montada, passe o tecido à volta de cada lateral. Agrave em baixo, na face interior, para o remate não ficar à vista. E dê as boas-vindas ao seu novo biombo.